Normalmente no programa Elie Carracena, eu não faço entrevista, eu faço bate-papo. É muito tempo de rádio e televisão e você passa a conhecer bem as pessoas. E Terezópolis é uma cidade pequena, então eu não estou fazendo uma entrevista com o Cacau e com o Rogério, eu estou fazendo bate-papo porque eu conheço o casal há anos. E a gente já trabalhou junto e tudo, então eu faço bate-papo, eu pergunto sobre a vida, como estão as coisas, e também, lógico, sobre a área profissional e política, que é o que o Cacau vai entrar agora, nessa área profissional. Ele acertou o dedo, você falou 17 anos que está trabalhando com a rede social, ele acertou o dedo e chegou na hora certa. Na verdade, são 17 anos de comunicação, mas de rede social tem 5 anos. Ah, tá. É, TV, trabalhei lá com o Paulinho Carvalho, trabalhei com você, trabalhei aqui e depois eu parei com a... A rede social, 5 anos. A rede social, 5 anos. Tá, então ele chegou na hora certa, na hora do crescimento, na hora que apareceu as redes sociais e agora é só manter. Agora, lembrando o seguinte, e ele sabe disso, né, o rádio, a televisão, o jornal, tudo isso continua, né, a vida continua, a vida continua. Mas eu quero saber agora dele, já encerrando, finalzinho do nosso programa, o que vai mudar na vida do casal, Rogéria? Eu acho que a responsabilidade aumenta, né, acho que aumenta em todos os âmbitos da nossa vida. A gente precisa estar sempre muito mais atento a todas as questões, porque agora não somos mais só nós, não é só mais a nossa família. A nossa família está muito mais exposta, né, Helio? A gente estava falando isso aqui antes de voltar para o programa, a responsabilidade, comprometimento aumenta muito. Isso é verdade. A exposição agora é muito maior. Muito maior. E a opinião pública, ela é cruel. Cruel. As coisas do cotidiano que a gente normalmente fazíamos, agora elas vão estar numa vitrine. É, tem que ser. Exatamente. Tem que ser. Você tem que, a vida pessoal, a partir de agora, quer dizer, tem que ser sempre, né? Mas a partir de agora, mais do que nunca, tem que ser uma coisa mais fechada, né? Sim. Mais fechada. O que é legal disso tudo, Helio, para a gente poder finalizar, que está chegando no final, é exatamente o carinho, o carinho que os nossos seguidores têm com a gente, entendeu? Eles querem o nosso bem. Mas vai virar cobrança. Não, a cobrança, sim. Vai virar cobrança daqui a pouco. Sim, a cobrança, sim. Já estão cobrando. Mas estão cobrando de uma forma... Sabe o que eles estão gostando? Sabe o que eu estou recebendo mais de elogio nesse momento? É que eu continuei fazendo o meu trabalho. Ontem mesmo estive na RJ 130, mostrei aquele lamaçal descendo pela rodovia. A rua, eu continuo frequentando os mesmos lugares que eu frequentava, eu tomo um cafezinho no mesmo lugar, eu vou nos mesmos lugares que eu vou, não mudou nada e não vai mudar nada. É isso que não pode acontecer. Eu não posso andar com o meu carro no centro da cidade com o vidro fechado no seu filme e ninguém vai me ver mais. Infelizmente, velho, com alguns políticos do nosso município e do Brasil, acontece isso. Você dá um voto de confiança para a pessoa, a pessoa some e desaparece. Não, eu vou continuar nos bairros, vou continuar cobrando, vou continuar atuando como eu sempre estive. Vou ser cobrado? Vou, mas eu vou saber exatamente lidar com esse tipo de cobrança. Eu tenho certeza que as pessoas que depositaram a confiança no voto na minha pessoa, elas vão me cobrar de um jeito diferente. As pessoas que virem querer me marretar, falar mal do meu trabalho, da minha atuação, são pessoas que não estão do nosso lado, não querem uma cidade legal. Mas eu vou ouvir essas pessoas também. O que ele falou, ele teve 1.397 votos. Só no WhatsApp, eu acho que eu respondi 3 mil mensagens de parabéns pela candidatura, pela eleição. Muito interessante isso, não é? O Hélio, olha só, eleitores de outros candidatos. Cacau, eu não votei em você, eu votei em outro candidato, mas eu estava torcendo muito. Quando o Hélio e o Anderson estavam lá fazendo aquela transmissão e que você estava ali, a gente estava torcendo por você. Então, quer dizer, quem não votou na gente, então a gente tem esse carinho. É, a gente teve uma hora que a gente estava falando aqui, Cacau está subindo, Cacau está subindo. Aí chegou um ponto que, olha, não perde mais. Exatamente. Não perde mais. Aí começou a disputa você e a Mourinho. É, quando vocês deram a notícia básica ali, ó, pelas contas, o Cacau está eleito. Quando vocês falaram isso, meu amigo, foi um rebuliço. O WhatsApp não parava. Lá no nosso condomínio, os vizinhos entrando, né, Rô? Pela nossa casa. E eu, calma, gente, calma. Eu quero ver escrito ali assim, eleito. Mas você já tinha dado a notícia porque já tinha os cálculos. É porque a gente já tinha os cálculos aqui. Já estava tudo certo. É isso aí. É importante a gente... O Gilberto está falando, é credibilidade, credibilidade. E é importante a gente sempre dizer, né, é um vereador da cidade, né, não é um vereador de um nicho, de um bairro. É o vereador da cidade de Teresópolis. Eu falo aqui, eu acertei muito nesse dia. Porque estava uma disputa ali entre Júlio Rocha e Leonardo. Um passava, outro passava, um passava, outro passava. De repente, eu olhei o voto de Fabinho Filé e a votação de Fabinho Filé e do Fidel Faria muito baixa. Eu falei, não é possível o Fidel Faria estar tão mal e o Fabinho Filé também. Eles estavam lá em 40º, 50º lugar. Eu falei, não é possível. Eu falei, não há aqui. E, de repente, eles começaram a subir. O Fidel deu um pulo. Lá de trás foi para o primeiro lugar, de repente. Aí, Leonardo começou a subir e não caiu mais. Ou seja, estavam sendo computados os votos do interior. E a gente aqui fazendo contas, né. Mas são anos de experiência disso, né, e que a gente já sabe. Então, quando eu olhei e falei aqui, olha, Cacau não perde mais eleição e está eleito, faltava ainda uma meia hora para terminar, é que não tinha mais como o segundo ou o terceiro ou o quarto te passar. Até porque, quando você falou dos meninos do interior, quando abriu as urnas de bom sucesso, água quente, eu estava esperando também. Porque estava eu e a Murim ali, vota a vota. Não sei se tu... Foi, vota a vota vocês dois. Eu e a Murim, pela segunda, pela... A gente ficou muito tempo, eu e a Murim, ali entre o primeiro e o segundo. É. Aí o Fidel não apareceu. Quando ele apareceu, ele passou a gente. Então, disparou. E quando o Fidel apareceu, eu sabia que eu ia fazer uma votação legal, foi onde eu abri uma vantagem de 30 votos do Amorim. Foi quando tu deu a notícia e falou, ó, o Cacau já está eleito. Mas aí a gente já sabia que o Amorim também estava eleito. Já fazia a terceira cadeira. Já tinha feito a terceira. A gente somou aqui rapidamente e já tinha... já estava garantido. Parabéns, cara. A transmissão de vocês foi, assim, fundamental para a cidade, a cidade inteira, né. Esperando aquele momento. Teve uma audiência muito grande de vocês. Parabéns. Foi sim, foi bom sim. Olha aqui, minha gente. Amanhã eu vou estar recebendo aqui, não só a minha amiga, porque eu gosto muito dela, minha companheira do Metanoia Radical, que é a vereadora Márcia Valentim. Também trabalhou muito uma guerreira e ela dobrou a votação dela. Também foi enorme a votação dela dessa vez. Foi um trabalho também muito bem feito da Márcia, né. E a gente vai falar sobre isso amanhã com a vereadora Márcia Valentim. Rogério, muito obrigado. Eu que agradeço. Aliás, espera aí. Cacau, muito obrigado. Valeu, Elio. Estamos juntos. Pronto. Agora para você por último. Eu que agradeço. E, assim, pode contar com a gente. E nós gostaríamos muito de contar com vocês, porque estaremos juntos aí. Pode ter certeza. Até depois do fim. Pode ter certeza. A gente está junto e vem aí, como eu falei, uma nova Câmara de Vereadores, uma vida nova para a Terezópolis e tem que ser a partir do dia 1º de janeiro. Porque está muito ruim, está muito difícil. Tu sabe disso, né, pelo que tu anda por aí, né. Está muito ruim, está muito difícil e a partir de janeiro tudo vai mudar. Eu tenho esperança. Eu acredito que sim. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã a gente está de volta às 10 da madrugada. Tem reprise em 4 horas, tem reprise em meia-noite. Como eu falei, amanhã a vereadora Márcia Valentim. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri